Olá amigas e amigos, venho convidar vocês para a nossa grande reunião de lançamento de candidatura que será dia 10, sábado, lá no bairro Flores. Mas nosso ponto de encontro será na rua 90 com a 10, nosso comitê. Teremos carro à disposições para levar o pessoal e trazer de volta. O comitê será às 17 horas. Conto com a presença de todos. Legenda Adriana Zanotto